MÚSICA 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 Nossa viagem começa em Brasília, com o destino à Fortaleza, Ceará. MÚSICA Percorremos 2.200 quilômetros de estradas entre Goiás, Piauí e Ceará. MÚSICA Aos poucos o cerrado começa a perder sua forma e a Caatinga passa a dominar os espaços. MÚSICA Os rios por aqui não tem água. MÚSICA Chegando perto da capital, Fortaleza, os buracos começam a dominar a estrada. Até então eles não tinham aparecido. MÚSICA Chegamos a noite em Fortaleza e acordamos com esse visual maravilhoso de frente a onde nós estávamos hospedados. MÚSICA Esse era o visual da janela de nosso apartamento. MÚSICA 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 Depois de alguns dias nas praias da Redondeza, resolvemos visitar Lagoinha, que nem consta no mapa, mas está aí gravado, onde é. Dirigimos 80 km pela CE 085 e pelo caminho encontramos essa asa e essa hélice de uma turbina eólica. Logo na chegada nos deparamos com um visual incrível. Falésias de um lado da praia e dunas do outro dividem espaços com jangadas que vão e vem o tempo todo. Música Resolvemos ir andar um pouco mais pra frente do Lagoinha pra conhecer uma lagoa onde foi gravado no limite, mas não encontramos o lugar. Ainda tivemos um pneu furado. Não aparece no mapa, mas entre Lagoinha e Trairi existe uma estrada de terra. Depois de Trairi pegamos uma rodovia beira mar bem deserta. A praia mais badalada de Fortaleza é essa aí, a praia do futuro, aonde a gente encontra bastante espiospes e muita animação. Música Música Além de falésias bem na beiradinha da praia. Música Música A areia da praia de midi espaço e rochas foram desgastadas com as ondas. Música 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 O vento é algo que não para nunca nessa região. Música 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 Há doces corredas falésias de areia colorida por toda a praia. Música 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 Entre todas as praias que visitamos no litoral do Ceará, essa é a mais impressionante. Música 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 Em Aquiras conhecemos várias praias, uma delas é essa, Porto das Dunas, aonde fica o Beach Park. Música E esse é o escorregador mais da hora que eu já fui. Música 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 Ainda em Aquiras visitamos essa outra praia, chamada de Prainha. Música 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 Uma das últimas praias de Aquiras é Barro Preto. A infraestrutura é bem fraquinha e ficamos muito pouco tempo dela. Música 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 Música